Bom dia a todos, Sonora com o goleiro Edson Marden. Edson, duas perguntas da Larissa Balieiro, Agência LB. A primeira, Marden, a meta do Amazonas passou por oscilações este ano. Teve Volpi, você, Marcão, depois você novamente. O quão isso pode fortalecer sua confiança para se manter firme na posição em um momento de consolidação de trabalho que vive o time? Bom dia a todos. O Amazonas conta com bons goleiros, né? Sempre a opção vai ser do técnico, a escolha sempre é dele. É normal durante a competição, durante a temporada, haver oscilações e mudanças no elenco e nas posições. Mas o melhor em cima disso tudo é que o Amazonas está bem servido de goleiros. Todo mundo que entrou conseguiu dar conta do recado. e estou bastante confiante mais uma vez pela oportunidade mais uma vez que eu estou tendo. E estou agarrando aí com unhas e dentes, pretendo manter até o final, se Deus quiser, que o nosso objetivo principal é o acesso. Edson, você considera o próximo jogo mais difícil ou de mais pressão? Existe essa diferenciação interna sobre esse confronto que pode dar a vocês um acesso? Não, cara. Todo jogo é bastante complicado, todo jogo é o mais importante. A gente trabalha visando sempre, mas o próximo jogo é sempre o mais importante. Então acredito que o próximo, sem dúvida nenhuma, tem muita importância. A gente já pode estar conquistando o nosso acesso. Não dependendo só da gente, mas a gente vai procurar fazer o nosso melhor e o nosso trabalho bem feito lá. E a gente já vai sabendo do resultado, sabendo o que a gente precisa fazer lá. Então sem dúvida nenhuma, manter o que a gente vem fazendo, manter esse nível de concentração e esse trabalho forte, que naturalmente as coisas vão acontecer. Edson, jogo com casa cheia lá, muito possivelmente, todos os ingressos esgotados. É o tipo de jogo que todo atleta gosta de atuar. Me fala também um pouco sobre essa questão, né? Muitos podem ver com pressão, mas internamente a gente conversando, vocês falam, esse é o tipo de jogo que todo mundo gosta de estar em campo. Sem dúvida, é o jogo que o atleta profissional gosta de estar jogando, né? Casa cheia, torcida, tanto em casa quanto fora. Nós atletas gostamos bastante disso, anima bastante e motiva muito, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogaço. Não só esse, mas o último jogo em casa também vai ser de casa cheia. Eu tenho certeza que nossa arena aqui vai estar lotada diante do nosso torcedor. Então, é uma motivação a mais aí. Tenho certeza que vai estar um combustível a mais aí para a gente estar conquistando o nosso objetivo. Obrigado, Edson. Obrigado. Obrigado.